O médico brasileiro Ivo Pitangui, referência mundial da cirurgia estética, tinha 93 anos. Foi a última vez que apareceu em público. Ainda a recuperar de uma cirurgia, deixou dezenas de brasileiros emocionados ao erguer a tocha olímpica. Horas depois do arranque da competição, é por outros motivos que Pitangui surpreende o Brasil. Aos 93 anos, o gênio da cirurgia plástica não resistiu a uma paragem cardíaca. Para trás fica um percurso carregado de prémios e invenções, na área da cirurgia estética e reconstrutiva. Sempre à procura do traço perfeito, é ele um dos mais conhecidos e influentes médicos do mundo. Passou legado às novas gerações e deixou escritos mais de 900 artigos. Primeira escolha de muitas celebridades internacionais, Pitangui não esqueceu os mais favorecidos. Operou dezenas de pessoas, sobretudo vítimas de queimaduras, através dos programas de saúde pública brasileira. As preocupações sociais valeram-lhe em 1989 o Prémio Cultura da Paz, pelas mãos de João Paulo II. O cirurgião foi também distinguido com o Prémio de Divulgação Internacional de Investigação Médica das Nações Unidas. Obrigado.